a Corte Constituinte nos poderes constitucionais e estancou a conturbação política que vinha desde 2003, sem deixar passagem constitucional ao preito de 2018, face ao que ele se impôs inquinado de violação impositiva da Constituição, surgida da área militar maculada desde que o General do Exército, António Hamilton Martins Mourão, declarou o repúdio das Forças Armadas à Constituição brasileira, perante o Grande Oriente do Brasil, antes de sair candidato com o Sr. Jair Messias Bolsonaro. Por conseguinte, é preito inquinado de imprestabilidade intrínseca, face à conturbação política que vinha desde o preito de 2002, encontrar óbice constitucional intransponível no povo no exercício direto do poder, já em posse da instituição da Presidência da República, como presidente Constituinte do Brasil, Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, para recuperar vigência à Constituição e restaurar nela o Estado Democrático de Direito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.